Música Crise para muitos é uma oportunidade de se destacar no ramo dos negócios. Por isso na Barra TV vem conferir a edição 2015 da Feira do Empreendedor no Rio Centro. Realizada pelo SEBRAE Rio de Janeiro, tem a finalidade de apoiar micro e pequenas empresas e este ano contará com 19 espaços temáticos voltados para a captação e atendimento empresarial, além das 120 empresas expositoras. Uma das novidades da feira este ano é o que a gente está chamando de circuito do empresário. Quer dizer, o empresário passa primeiramente pelo atendimento. Se ele tiver interesse, ele recebe um pré-diagnóstico das necessidades dele, é o chamado PDC. Depois ele vem aqui para o espaço do conhecimento, onde ele tem uma consultoria de 50 minutos, personalizada, direcionada para o que ele está precisando ali em termos de temática. E saindo dali ele vai para o outro espaço, que é o espaço onde estão os projetos setoriais. Onde, dependendo do segmento que o empresário está atuando, ele pode ter alguma informação muito específica para o setor dele. Música Eu sou o André, eu vim na feira buscar conhecimento, poder ampliar os negócios. Foi bom o atendimento e a informação sempre necessária para o crescimento e desenvolvimento. A necessidade da empresa foi identificada e para a melhoria. Plano de planejamento, planejar para poder crescer, desenvolver a empresa. Isso foi interessante. E o marketing também, que foi dito ali. Vocês vão buscar mais alguma outra coisa aqui? A gente vai assistir algumas palestras ali. Ao longo dos quatro dias na feira do empreendedor, será oferecida gratuitamente uma intensa programação de oficinas, seminários, debates, rodada de negócios e workshops. O consultor Tiago Azevedo explicou rapidamente o que é um startup. É muito recorrente os empreendedores terem dúvidas sobre startups. Startups. Startups, na verdade, é como se fosse uma etapa de desenvolvimento de negócio, mas um negócio que tem características diferentes. Normalmente, uma startup é um modelo de negócios, é um grupo de pessoas procurando um modelo de negócios, que seja mais repetível e mais escalável. Você consiga, de alguma maneira, crescer de forma mais acelerada com esse negócio. Mas quando ele não tem essas características repetíveis e escaláveis para poder crescer rápido, não necessariamente é uma startup. Eu ouvindo sua palestra, a melhor maneira que temos de começar um negócio é primeiro captar os clientes, não é isso? Ah, sim, com certeza. Quando a gente está falando de criação de negócio, a gente está falando em resolver um problema para alguma pessoa ou para um grupo de pessoas. E aí, se você começa a desenvolver uma solução e quando você não tem esse grupo de pessoas, você tenta botar alguma coisa no mercado e não tem clientes, o que você está fazendo é desenvolvendo um negócio baseado no que você acha. Na verdade, o ideal é você usar técnicas para que você primeiro tenha os clientes, desenvolva clientes, traga pessoas para perto de você que podem comprar aquela solução para você entender mais sobre o que você vai fazer para depois criar um negócio. É uma inversão. Você não cria negócios para procurar clientes, mas sim você desenvolve clientes para depois criar negócios. Monique, diz para a gente aqui quais são os títulos que você destacaria para esse tema de empreendedorismo aqui da feira. Então, eu tenho esse título aqui, do Flávio Augusto, tá? Ele é o criador do curso What's Up. Ele aqui, nesse livro, ele passa as técnicas que ele usou para adquirir o sucesso, o decorrer da carreira dele. Esse curso fez muito sucesso, ainda faz, as portas estão abertas. Esse livro eu indico para quem está querendo entrar nessa nova carreira de empreendedorismo. Esse livro é um livro indicado. Geração de Valores, da Editora Sextante. Esse aqui são três títulos que valem a pena para quem está iniciando a carreira também, tá? É do autor James Hunter. Ele fala sobre como você deve ser um bom chefe, um bom líder, como você criar uma equipe, porque não adianta simplesmente você ter uma empresa. Você tem que ter uma equipe, uma equipe de qualidade. E aqui ele te dá condições, através dessa leitura, para que você venha levantar a sua empresa por completo. Sim, nós temos a Patrícia Lagos, tá? Ela fala sobre a Bolsa Blindada. Esse é o primeiro da Patrícia. Depois ela lançou o segundo, que eu já vou mostrar para vocês o lançamento dela atual. A Patrícia, ela fala sobre a vida financeira para quem passou por um fracasso. E ela ensina como se levantar do fracasso. E ela acabou de lançar Virada Financeira. Esse livro eu indico para todos. Não só aqueles que fracassaram e estão se levantando, mas também para aqueles que estão iniciando, tá? E são esses livros que eu indico para vocês. Não podemos esquecer do Top Seller da Saraiva, que é o Quem Pensa e Enriquece, que é um livro escrito na década de 70, que é um grande best-seller mundial no assunto. É hoje referência no mundo em todo sobre empreendedorismo. Esse livro contém as ideias dos grandes, maiores empreendedores de todos os tempos, como Henry Ford, Thomas Edison e Rockefeller. Ele ensina como qualquer pessoa pode ter um nível de pensamento certo para abrir um negócio e ser bem-sucedido. E por falar em empreendedorismo, a Nabarra TV conseguiu uma entrevista exclusiva com Leandro Marcondes, fundador e CEO da Experiência de Sucesso. Nós estamos trazendo para o Brasil, pela primeira vez, é o T. Raveca, que é o autor do livro Segredos da Mente Milionária, que já vendeu mais de um milhão de livros só aqui no Brasil. E nós estamos com um evento aqui no pavilhão 2 do Rio Centro, onde mais de 3 mil pessoas, nós estamos soldados, estão todos esgotados os ingressos, não tem mais como comprar. Esse final de semana, nos dias 13, 14 e 15, no pavilhão 2 aqui do Rio Centro, e em São Paulo, na semana que vem, sexta, sábado e domingo, também esgotados os ingressos. Não temos mais ingressos para colocar ninguém. Durante esses três dias, o que vai acontecer com as pessoas que estão ali? Eles vão passar a entender todos os bloqueios que já existiram na mente deles com relação a dinheiro, a finanças, a crescimento e prosperidade. Durante esses três dias, o Rave, com os treinadores dele, vai estar ensinando como, o que aconteceu comigo. Eu saí de uma dívida de mais de 300 mil reais para independente financeiro em 10 meses. No último ano, nós faturamos mais de 10 milhões de reais. Esse ano, a previsão são 20 milhões. Então, assim, eu pude mudar o meu pensamento, e mudando o meu pensamento, eu tomei uma atitude que gerou todo esse resultado. Vem aí e confira no Rio Centro de 12 a 15 de novembro, das 12 às 21 horas. A entrada é gratuita e o estacionamento, 25 reais. A entrada é gratuita e o estacionamento, 25 reais. A entrada é gratuita e o estacionamento, 25 reais. A entrada é gratuita e o estacionamento, 25 reais. A entrada é gratuita e o estacionamento, 25 reais.